Fala pessoal, tudo beleza? André aqui e a gente vai testar o game Adventure to the Vile. E se quiser ajudar o canal, inscreva-se e deixe o seu triple C, curtir, comentar e compartilhar. Lembrando que a gente tá aqui pra te mostrar os primeiros minutos dos jogos, pra tu decidir se vale a pena. É tipo economizar o seu tempo e já saber se o game é do seu interesse. E depois de assistir ao vídeo Gameplay, deixe a gente saber nos comentários se você jogaria ou não. Mais informações sobre o jogo estão na descrição desse vídeo e bora descobrir se vale a pena jogar ou não. Iniciar o jogo? Vamos lá! O menininho com a máscara. A mamãe também usa a máscara. Pegaram o que, mamãe? O que é isso? A gente ganhou outra máscara. É que a máscara, a outra não tinha chifra. Essa daqui tem. Perfeito. A mãe tava chorando. Não tinha. Mas não tinha. Não tinha. Voltaram antes do anoitecer. É isso mesmo lá. Agora a gente tem um chifre. É igual ali, ó. Tem um quadro ali da mamãe e papai e tem um chifrão. Ô meu Deus do céu. Sair. Eles estão querendo quebrar a janela Todo mundo usa máscara aqui Achei que era só a gente, não Todo mundo usa máscara Os menininhos ali estão todos de máscara A gente tem que encontrar a ela Vamos lá, procurar a ela Esse aqui tá parecendo um cachorro mesmo Esse aqui, o guarda Está tendo uma apresentação aí Mas nosso objetivo é encontrar a ela Vamos ver se a gente tem menu Temos um diário Uma história começa E temos um lugar aqui para itens Ok Na descrição fala que esse jogo é o estilo metroidvania Quem é você? Belíssimo dia Por enquanto aqui a gente só pula Quem é você? Essa aqui é a ela Este é parastu Este é parastu Este é parastu Aqui é o botão que está escrito Por enquanto aqui está O que vai estar aqui no campo? O que vai estar aqui no campo? A gente dá uma olhada nas armadilhas É um jogo bem bonito, né? Bem bonito o jogo, né? Aqui está uma. Atrás da outra. Era eu. Gostaste-lhe? Bom dia! Ah, tem uma ponte lá do outro lado. Ah! Ah! Mudamos... Mudamos para o outro lado. Legal! Chapa! Ok. Chegamos no... Esse aqui que é o covil? Ah, ele tem... Ele tem algum problema nos pulmões. É, o que é isso, cara? Calma aí, velho. Tá bolinando nós aí? É, o covil é meu, cara. X para atacar. Ai! Ei! Tá. Você viu isso? Levamos uma porrada, mano. Não vai destruir nada. Ai! Um bicudo na popa do cara. Vai para doer mesmo. Chora para o papai? É isso? É. Bizarra? E... Chamou... Chamou... O que tu te na popa do cara? Bem... Bem chato. Interessante. A gente cresceu e ele ficou com um chifre. Quebrado. Vamos lá, a gente vai ver as armadilhas. Que que é isso? Que preso ali. Que cheiro horrível. O que aconteceu? Só tem uma parte aqui ainda né, mas tem uma armadilha ali, vamos lá olhar. Mais uma aqui. Vazia. A gente não tá pegando o bichinho que eles querem. Foi destruída. Tem mais um lugar aqui que a gente não foi. Tem mais uma armadilha ali, mas não faz nada. Vai ter os botões nela aqui e não aconteceu nada. Vamos conversar com ela. Não se basta. Que canta puste com um cacá. Ah, eu acho que é porque precisava de ir com ela. Eu fui lá sozinho né. A gente vai pegar um atalho aqui. Espera aí. Espera aí. A gente vai conseguir, com certeza. Eita, a gente caiu mano. Eita, a gente caiu mano. Eita, a gente caiu mano. Agora? Não. Qualquer não. Você puxa da caverna. Ah, alguém esteve aqui. Tem um acampamento. Ah, tem um bicho. Tem um bicho cara. Pai de mim. Muito interessante o game hein. Que isso cara. A gente não corre. Eu peguei os botões aqui e não corre. solta, solta, solta. Eita. Machucou. 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 Eita. A gente não passa. Eita. Agora a gente está na casa daquele doutor A gente passou naquela barraca Pressione para curar A gente tomou um remédio Abominável, o bicho chama Abominável Ah, ela sumiu faz um mês já Ele acha que foi o Abominável e pegou ela Eita, está saindo alguma coisa da nossa mão ali, mano Fascinante, e aquelas outras letrinhas pequenininhas, o que aconteceu? Agora é o doidinho aí Acertar o boneco Olha só, agora a gente tem uma arma, mano Ele colocou uma arma na nossa No nosso braço Vamos conversar com o doutor Ele está precisando de alguns remédios O doutor pediu para a gente buscar O doutor está fazendo um monte de pesquisas aqui Achei muito legal essa arma nossa aqui Agora se tem arma vai ter porradas O que é isso aqui? Exame 1 O cobaia, o cobaia é nós Os livros A gente tem que ir no hospital, né? Esse aqui a gente terminou Encontre ela Encontre remédio na sala de suprimentos do andar acima da enfermaria de Ana Graciosa A gente tem que ir no hospital Vamos lá encontrar esse hospital, então Galera aqui que a gente pode conversar É isso Tá perdeu o senhor peludo Algumas coisas ali Outra missão Ela está procurando as crianças Essa aqui é a estação de polícia Como é que a gente vai chegar nesse hospital? Andei, andei e não achei o hospital ainda A gente vai achar, com certeza Não vai ganhar por aqui não Ali é um açougue A gente tem que achar o hospital Isso aqui deve ser um museu Vamos lá O hospital não está daquele lado Estava conversando com o pessoal ali só para a gente ver Mas se conversar pode ser que eles tenham missões secundárias Como a gente pegou da menininha aqui Missões secundárias Pegamos duas Mas pode conversar com todos ali Pegando nessas missões, né? Eu só parei de conversar com eles Para a gente avançar mais Para ver mais do jogo Ah, muito legal o jogo, mano Olha lá Tem bicho agora, mano Eita, nós Eu não sei se eu vou por aqui Ou se eu vou por ali Vamos por aqui primeiro Esse lado aqui Essas coisas Ah, gente, pegou as coisinhas aí Que eu não sei para que serve Vou pegar Por aqui a gente não passa Então é pelo outro lado mesmo Tem um bicho aí Tá Você pegou ferradura E para que serve essa ferradura? Cavalo azarado perdeu sua ferradura Agora virou um acessório Superficioso de porta Vamos Folhas Ah, isso aqui Ah, são folhas Como é que a gente vai para o outro lado? Saber como é que a gente vai para o outro lado agora Estou achando que tinha que pular ali Estou achando que tinha que pular ali Eu acho que não é por aqui Ah, tem um lugar aqui Ah, tem um lugar aqui que a gente pode ir Vem cá Eu achei que não tinha passagem ali Era só pular Tem um negócio aqui Ah, o hospital É por aqui Vamos no hospital primeiro Claro Aí podemos aparar o golpe Só que eu não consegui Aí podemos aparar Consegui Hospital Aê, vem cá Vem cá Vai para o hospital Isso aqui Abominável Ele destruiu a cidade deles Olha que legal O jogo aqui A história parece ser bem interessante Que a gente pode ir Ah, a gente tem uma esquiva Temos uma esquiva Uma RB Ele ia dar um golpe na gente ali Alguma coisa aqui Ah, aqui a gente sai Pera aí Não quero sair não Quem está aí? Eu Alguém lá na chaminela Nossa, ele pula alto Essa casa aqui A gente já olhou tudo Não é Não olhou nada Tinha coisas aqui Tivemos mais alguma coisa ali Bom, acho que aqui Não tem mais nada Não tem mais nada Tem a saída ali Então podemos sair aqui Aquele menino da chaminela Mas não sei como é que faz A missão dele ainda Ai Ai Ih, bicho A gente tem que atravessar Olha onde que a gente voltou Meu Deus do céu O bicho destruiu a gente Que isso Nossa, a gente volta longe Para um caramba Não tem save Eu não achei save Pelo menos Meu Deus Voltamos muito longe Tem que dar a volta Naquele bicho lá Porque aquele bicho é bravo Bem bravo na verdade Pessoal, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais esse conferindo o game E depois de assistir ao vídeo Gameplay Deixe a gente saber nos comentários Você jogaria ou não Inscreva-se no canal Deixe seu like Ative o sininho Para não perder nenhuma novidade A gente posta vídeos Gameplays de lançamento Todos os dias Um grande abraço a todos Até a próxima Valeu É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau